Atenção Brasil, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo direto de Brasília hoje, dia 22 de dezembro do ano de 2020, 20 horas e 57 minutos e eu venho aqui para informar para vocês, direto de Brasília, em primeira mão, que o auxílio emergencial está extinto. Acabado no nosso país. Sessão se encerrando, as votações praticamente já finalizadas e agora sim, de forma oficial, eu comunico a vocês que não existe nenhuma possibilidade mais, agora não é mais 1%, agora é 0,0%, está enterrada qualquer possibilidade de que a MP1000 seja pautada e que através dela a gente possa restituir. O auxílio emergencial, que é um direito legítimo do povo brasileiro para que possam enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Nós lutamos, meus amigos, até o último segundo. Nós nunca deixamos de lutar. A gente às vezes acreditava, às vezes achava que era difícil, mas nós nunca deixamos de levantar a nossa voz. Nós nunca deixamos de fazer ecoar aqui no Congresso Nacional, em Brasília, a voz do povo brasileiro. E hoje eu sou o transmissor dessa triste notícia. Eu sou o portador dessa triste notícia para o povo brasileiro. O dia 22 de dezembro de 2020 ficará para todos sempre marcado, como o dia que a classe política no nosso país virou as costas para o povo brasileiro. Nós, políticos, vamos continuar com R$ 33 mil todos os meses, pagos rigorosamente em dia para passar esse difícil período da pandemia. Enquanto o povo brasileiro vai ter que se virar com a amixaria, com valores muito aquém daquilo que merecem, que trabalham para ter, mas principalmente muito aquém daquilo que o nosso país poderia pagar a essas pessoas. Porque nós provamos, eu provei N vezes, que era sim possível pagar um auxílio digno ao povo brasileiro. Me desafiaram a mostrar de onde tirar o dinheiro, e eu mostrei de onde tirar o dinheiro. Mesmo assim, viraram as costas para o povo. Quem assistiu a sessão plenária de hoje, na Câmara dos Deputados, viu que praticamente não se tocou nesse assunto. Nós fomos uma voz quase que solitária. Mas quero dizer a vocês que eu saio dessa batalha de cabeça erguida, mas principalmente com a consciência tranquila do dever cumprido. A consciência de quem sabe, que lutou até o último segundo, que deu o seu melhor e que teve do seu lado, os únicos que realmente valem a pena. Que é o povo brasileiro. Que é as pessoas que realmente precisam do poder público. Me despeço de vocês, na certeza de que nós continuaremos juntos. E acreditem, o André Janones talvez tenha o direito de deixar de acreditar. Mas o deputado, o empregado do povo, que representa vocês, que tem como missão fazer ecoar a voz de cada brasileiro, nunca vai deixar de acreditar. Nunca vai desistir. E nunca vai deixar de lutar por vocês. Vocês nunca estiveram sozinhos de quando eu tomei posse como deputado até aqui. Vocês não estão sozinhos. E vocês nunca estarão. Porque nós estaremos juntos até o final. Pra mudar e pra transformar a história desse país. E eles que se preparem. Que amarrem as calças. Porque aqui não tem coitadinho, não tem vítima. Não me esperem abaixar a cabeça e chorar. Porque eu sou guerreiro, eu vou pra luta com o meu povo. E nós vamos fazer muita mudança. Muita luta e muita transformação nesse país. Tô com a cabeça erguida. Tô pesaroso pelo meu povo. Mas eu vou continuar de mãos dadas com vocês. E nós vamos encontrar juntos uma saída. Se o nosso projeto de lei for pautado, o auxílio pode voltar no ano de 2021. Mas Janones, isso vai acontecer? Não sei. Só quero dizer pra vocês que acreditando ou não que vai acontecer. Eu vou continuar lutando. E que aqueles que hoje comemoram a minha derrota. Saberão em um futuro muito próximo. Que a derrota não foi minha. Que a derrota foi do povo brasileiro. E eu me despeço com uma frase. Hoje, eles dançam a dança da vergonha. Eles fazem chacota com o meu nome. Eles comemoram a minha derrota. Mas eu quero dizer a eles. Que alguns acham que ganharam. Outros, pensam que perderam. Mas só o amanhã dirá quem ganhou e quem perdeu. Nós estamos juntos até o final. E vamos mudar, transformar a história dessa nação. Que Deus nos abençoe e continuem comigo. Porque eu continuo com vocês até o final.